Música Olá, seja bem-vindo ao NBR Entrevista. Com o objetivo de incentivar o cidadão brasileiro a pensar sobre segurança, respeito e cidadania do trânsito, vem aí o 11º Prêmio Nacional de Educação para o Trânsito. E se você tem uma boa ideia, pode participar e ser candidato a faturar até R$ 10 mil. Para sabermos a respeito, a nossa convidada, a coordenadora da área de comunicação do Denatran, Maria Cristina Hoffman. Obrigada por ter vindo, Maria Cristina, é um prazer recebê-la. Obrigada, bom dia. Maria Cristina, olha, é muito, muito, muito interessante essa campanha. Já está aí na sua 11ª edição. Nessas 10 primeiras, você tem alguma história muito legal para contar, exemplos de que realmente isso dá certo? Olha, eu verifico dentro das escolas, que meu trabalho é muito educacional, que muitas escolas participam. Nós temos o exemplo de uma escola em Manaus, que a professora já participa há uns 3, 4 anos e ela acaba sempre ganhando entre primeiro e terceiro lugar pelas ações que ela desenvolve. Então, nós percebemos que as ações com as crianças, que envolvem a comunidade, os pais, toda a comunidade escolar, surte muito efeito mesmo nas questões voltadas à segurança e à cidadania no trânsito. Você acha então, Maria Cristina, que se a gente começar a trabalhar com as crianças, os professores dentro da sala de aula, as comunidades que agregam crianças, começar a ensinar essas noções de cidadania no trânsito, esse respeito no trânsito, ou dentro de casa, essas crianças vão realmente já, desde pequenininhas, gravar isso na memória e fazer com que isso seja mais respeitado? É, o que eu entendo e vejo é que a educação mudou muito no Brasil. E com todas essas mudanças, a própria escola mudou. E essas questões de cidadania são levadas para dentro da sala de aula. E o professor trabalha muito essas questões. Então, quando ele trabalha a questão da segurança no trânsito, mostrando para a criança que ela precisa se comportar dentro do transporte coletivo, o transporte escolar que ela frequenta, como que ela deve se comportar, usar o cinto de segurança, mostrar para ela que ela é responsável pela sua segurança também. Então, nós percebemos que essas ações modificam e modificam também o transitar dela dentro da cidade. E vocês têm informação, por exemplo, se essa criança leva até os pais? Olha, pai, isso não pode não porque eu aprendi que não pode assim? Muitas vezes a criança leva e ela comenta dentro da sala, comenta com o pai, com a mãe. Mãe, hoje eu aprendi sobre a questão da cadeirinha, da segurança. Então, ela faz esses comentários em sala de aula. Mas o que nós gostamos muito de enfatizar é que nós não podemos deixar a criança como responsável em mudar o comportamento dos pais. Nós temos sempre que lembrar que os pais são responsáveis pela proteção e segurança do seu filho. Então, essas ações dentro da escola, nós percebemos que os professores, quando envolvem a comunidade, que trazem os pais para dentro da sala de aula, também, em momentos, em atividades extracurriculares, o pai compreende muito mais a importância dele se preocupar com a segurança do seu filho. Então, agora eu quero saber, se é todo mundo interessado, um prêmio desse eu posso ganhar até 10 mil reais. Quem é que pode participar? É, esse prêmio, realmente, a gente percebe que tem uma procura grande. Então, ele começa desde o pré-escola. Então, crianças a partir de 4 anos. 4 anos? A partir de 4 anos na pré-escola. Ensino fundamental, EJA, Educação Especial. Tem trabalhos, todos os anos os trabalhos de Educação Especial são maravilhosos. Projetos também, pessoas que fazem pesquisas na área de trânsito, projetos técnicos. Então, são diversas categorias. No site do Denatran, se encontram todas as informações. E qual é esse site? É www.denatran.gov.br E aí as pessoas podem entrar e se inscrever. Ela entra, lê todo o edital do prêmio, pode fazer, faz a inscrição online mesmo. São classificações diferentes? São diversas classificações. São 11 classificações esse ano. Então, que vai para, que atender as crianças. Ensino médio, ensino fundamental. São pessoas também da área de comunicação. Também tem alguns trabalhos na área de comunicação. Na área de especialistas de trânsito. Na área de cidades também, que implementam projetos educacionais. Então, nós percebemos que quando o município se envolve, quando o município participa, os trabalhos também são maravilhosos. E nós percebemos que os municípios que têm esse trabalho educacional, existe uma preocupação e um cuidado muito maior com a cidadania no trânsito. E até quando as pessoas podem se inscrever? As inscrições vão até o dia 21 de outubro. Até dia 21 de outubro, as pessoas podem se inscrever. Exato. E o valor do prêmio, são diferentes valores? São diferentes valores. São primeiro, segundo e terceiro lugar. E normalmente o primeiro lugar chega até quase 10 mil reais. É um excelente prêmio. É um excelente prêmio por uma boa ideia. Uma boa ideia. Às vezes, quando eu converso com alguns professores e quando a gente desenvolve o trabalho educacional, eu até falo para os professores. Professor, se você não tem certeza do trabalho educacional no trânsito, pelo menos pense no prêmio. Que no momento em que o professor pensa no prêmio e desenvolver algumas ações voltadas a essa questão, ele pode até pensar primeiro na questão de ganhar o prêmio. Mas depois que ele começa a trabalhar com a educação de trânsito, ele se apaixona e ele nunca mais deixa de trabalhar essas questões de cidadania na sala de aula. Então, vamos repetir o site? www.denatran.gov.br E as pessoas têm até o dia 28 de outubro. É 21 de outubro as inscrições, para enviar os trabalhos até o dia 28. Até o dia 28. Maria Cristina, quero agradecer a sua presença. Parabéns pelo trabalho. Foi ótimo estar com você. Obrigada a vocês também. E a nossa entrevistada é a coordenadora da área de educação do Denatran, Maria Cristina Hoffman, que nos falou sobre o 11º Prêmio Nacional de Educação para o Trânsito. E você pode rever essa entrevista em nossa programação ou na net, www.youtube.com.br É sempre muito bom estar com você. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho